Os cachorros são surpreendentemente bons em se comunicar com humanos. Considerando que não podem falar, eles usam linguagem corporal e vocalizações para expressar seus desejos, necessidades e medos. Mas às vezes pode ser difícil descobrir o que o latido realmente significa. E aí doglovers, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Go Dogly. Vocês sabem o que significam os diferentes tipos de latidos de cães? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês. Bora lá! Algumas raças de cachorros latem mais do que outras. Algumas têm um latido profundo e intimidador, enquanto outras têm um latido agudo. O latido do seu peludinho pode indicar alegria ou medo, raiva ou consciência, frustração ou dor. O truque para interpretar o latido é o contexto e a experiência. Quando você chega em casa um cachorro latindo, abanando o rabo e pulando com seu brinquedo favorito, pode estar te dizendo que está feliz em vê-lo. No entanto, se você chegar muito perto de um cachorro no quintal do seu vizinho, ele correrá pela cerca, rosnando e latindo. O que pode fazer com que você saiba que é o território dele e que você não é bem-vindo? Se o seu cachorro late quando alguém bate na porta, é sinal de que alguém está lá. Se ele for o tipo de cachorro que ama as pessoas, seu latido pode ser excitante. E se ele tiver um instinto mais forte de perigo estranho, ele pode ficar com raiva. Ao observar quando o seu cachorro late, seus diferentes tipos de latidos e o que o seu corpo está fazendo, você será mais capaz de interpretar os latidos do cachorro. Tá gostando do conteúdo? Aproveita e dá um like aí, isso ajuda muito o canal. É só isso que eu te peço e pra você não custar nada. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tem muito conteúdo interessante e fofo vindo por aí. Vocês não podem perder. O gemido é quase tão versátil quanto o latido, mas menos confiante. Os peludinhos geralmente choram quando querem algo, como comida, um brinquedo ou atenção. Um cachorro chorando na porta pode querer sair, enquanto um cachorro deitado na coleira chorando, pode querer que você o leve para passear. Um cachorro com ansiedade de separação pode chorar quando deixado sozinho, enquanto um cachorro com medo de ir ao veterinário pode chorar no corredor. Os peludinhos também mostram dor choramingano. Se o seu cachorro parece desconfortável, ofegante e choramingano, e há mudanças em seu comportamento ou apetite, ele pode choramingar de dor, tal como acontece com o latido. O truque é encontrar o contexto em torno do lamento. A primeira vista, rosnar, pode significar Afaste-se, não me toque, ou Eu vou te morder se você chegar perto. Você pode pensar que eles rosnam quando estão bravos, mas nem sempre é o caso, muitas vezes porque estão com medo ou desconfortáveis. Ou eles não gostam do que vai acontecer, como quando cortam as unhas ou quando estão protegendo seus alimentos ou brinquedos. E também pode significar que seu cachorro está se divertindo, como quando estão brincando com outros cachorros ou durante um cabo de guerra. E aí, dog lovers! Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. É muito conteúdo fofo e informação pra você cuidar melhor do seu peludinho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye, bye!